Bom dia, meu povo. Tudo bem, gente? Com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Gente, eu nem ia gravar vídeo agora pra vocês. Eu tô ainda no corre-corre, né? Quando a gente chega de manhã, como eu cheguei na casa da minha mãe. É muita coisa pra fazer, tem que colocar a Laricinha na escola. Mas eu tava, como eu falo pra vocês, eu fico fazendo minhas coisas, mas fico dentro do YouTube aí acompanhando toda a movimentação. E com quem é que eu deparo, gente? Com o vídeo da Maria Pidona Mentirosa da Roça. Gente, tudo que a gente previa, eu já tinha cantado essa pedra aqui. Como outras pessoas também, comentários, eu vi muito as pessoas falarem que ia surgir um vídeo como o desse, o vídeo de hoje que ela fez, ia surgir a qualquer momento. Já era esperado por todo mundo. quando ela abriu vídeo, né? Triste, se lamentando, chorando e falando que tinha perdido o bebê. Pois esse dia chegou, gente. Acabei de assistir o vídeo da Maria Pidona Mentirosa da Roça, onde ela comunica para os seus inscritos e gados e idólatras também, né? Porque existe inscritos e existe gados e idólatras. Ela tem tudo. Mais gados e idólatras do que mesmo inscritos. E aí, pronto, foi aquela lamentação, gente. Nossa! Desde aquele vídeo que ela gravou, dizendo que não estava bem, que estava passando mal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, eu digo, em breve a gente vai ter novidade. Igual o de Baianinha, ainda falei assim. Sabe? Porque esse povo pensa que engana todo mundo. O mal do metido é esperto, ou mesmo o esperto, como ela é, é achar que ele consegue enganar todo mundo. Mas não é assim que a banda toca, né? Eu já falei aqui que nem todo mundo é besta, nem todo mundo é trouxa, nem todo mundo também é burro, que eles se acham mais inteligentes do que todo mundo, sabe? Mas aí, gente, chegou esse grande dia que a gente já esperava a maioria das pessoas, que ela ia fazer esse vídeo dizendo que tinha perdido a criança. Então, eu sempre tive dúvida dessa gravidez. Nunca acreditei, porque eu não posso acreditar numa pessoa que, pra mim, mente. Pra mim, não tem credibilidade. Tô falando pra mim, porque existem pessoas que crêem. Então, não só pra mim. Eu sei que muita gente pensa como eu. E aí, foi só lamentação, que não aguentava mais, que ia se afastar do canal este final de semana. Ô, meu Deus, que afastamento. Que capaz de todo mundo começar a chorar de tanta falta que você vai fazer aqui na plataforma. Porque você acha, ela ainda acha, viu? Porque ela acha que pode ser que ela mude de ideia e grave. Mas o que ela tá pensando é este final de semana longo não gravar vídeo. Diz que vai pra casa da sogra, passear, tá precisando de um tempo pra ela. Porque é muito ataque. E isso e aquilo. Mas ela mesma falou que não ia ligar mais com os ataques. Que nada ia deter ela. Que nada ia fazer ela desistir, principalmente da rifa. Como não desistiu? Porque se lamentou, se lamentou, se lamentou. E sai o choro de mentira, que ninguém via nenhuma lágrima. Porque uma pessoa, quando perde um filho, quando realmente é verdadeiro, A pessoa fica um caco que nem condição de gravar tem. Só depois de muito, uns dias, uns sete, oito dias, uma semana pelo menos, A pessoa, claro, tem que retornar à sua rotina normal, vem e comunica. Mas esse povo é assim. Tudo que acontece, se surta, grava o surto. Nunca ouvi disso. Se acontece um problema de saúde na família, grava a pessoa indo pro hospital. Só falta gravar a pessoa morrendo quando acontece morte. Porque de resto, o povo grava tudo. Eu, sinceramente, eu nunca tive esta coragem. De estar gravando coisas que acontecem na emergência, na urgência da nossa família. Pensar em pegar um celular e gravar. Não. Eu acho que isso aí não existe. Mas o povo faz de tudo o conteúdo. Até a própria desgraça faz o conteúdo. E no caso dela, não seria diferente. Eu vou dar aqui a minha opinião. Essa gravidez nunca existiu. Ela fez aquele vitimismo todo porque ela quer dar a entender as pessoas, os gados dela. Que talvez ela tenha perdido o filho por conta de tantos ataques. Que também já era esperado. A gente falou sobre isso, né? Que ela ia falar no futuro que perdeu o bebê de tantos ataques que estava sofrendo. E ela disse que não sabe por que as pessoas fazem isso com ela. Maria, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você fosse uma pessoa que, como você abre a boca para dizer, que mostra a sua rotina, garanto que você não é criticada. Mas você só mostra a sua rotina e você só pede. Você mostra um pouquinho a sua rotina para o vídeo e pede. Toda dificuldade que você tiver financeira, você vem e pede. Eu acho que esse final de semana ela resolveu ir lá para a pretinha ou para a laranjinha. A pretinha, ela está indo muito bem, viu, gente? Está ganhando bom dinheiro lá também. Aí os trouxas continuam mandando dinheiro. Porque ela ganha do YouTube, ganha o Bolsa Família, o marido ganha o Lois. E ela ainda está ganhando da pretinha. Pelas visualizações que tem lá e a quantidade de inscritos, que é muito maior do que o YouTube. Nossa! Ela está ganhando de todos os lados. E ainda está apelando para o Carlinhos Maia construir a casa dela. Realizar o grande sonho da casa dela, que é construir. Realizar o grande sonho, que é construir a casa dela, né? E os cegue-troxas dela construir. Dar o dinheiro aí para ela furar o poço. Que também é um outro sonho. São dois sonhos. Um poço, tudo coisa baratinha. Um poço que o preço mínimo lá onde ela mora é R$13.200. E uma casa começando do chão, que também é baratinho, né? E aí ela está apelando para todos os lados, atirando para todos os lados, para ver se alguém se sensibiliza. Porque ela mora na roça. Ela acha que todo mundo que mora na roça é miserável. Todo mundo que mora na roça tem que estar com essa cara da fome e a boca de medir que ela tem. E todo mundo que mora na roça tem que se vitimizar para pedir. Passou-se esse tempo, Maria. O pessoal de roça, muitas vezes, vive melhor do que quem mora na capital. Muitas vezes o povo cria cenários para poder sensibilizar as pessoas, porque acha que estando na roça o povo vai sensibilizar porque a pessoa mora na roça. Gente, mora de roça é muito melhor, muitas vezes, do que quem mora na capital, porque tem tudo ali fresquinho, há um bom tempo, planta, colhe, come tudo fresquinho e saudável. E é uma opção de vida. Se você, ela mesmo, abre a boca o tempo todo para dizer que não tem dinheiro que paga o sossego que ela tem ali onde ela mora, não é? Então, não tem por que se lamentar. Agora, as pessoas, como ela disse, que as pessoas estão criticando muito os vídeos dela, que está ficando chato. O que está ficando chato, Maria? Não são praticamente os seus vídeos de rotina. Porque rotina é rotina. Não só você, como todo mundo que tem canal de vlog, de vlogs, mostra a sua rotina. O que está enchendo o saco das pessoas é a sua pedilança. É o seu vitimismo, toda hora. Tem tudo que falta, tudo que precisa, tudo que está pouco, qualquer dificuldade financeira, corre para pedir. É isso que o povo não aguenta mais. Você tem que viver a sua vida junto com a sua família e tentar resolver seus problemas sem trazer para a plataforma, minha querida. O que o povo não aguenta mais, Maria, é justamente isso. É tudo que você precisa, você e sua família, você corre para a plataforma pedir. Se não tivesse o YouTube, como é que você ia fazer? Se não tivesse o YouTube, você não ia construir uma casa para morar onde é o seu sonho? Você não ia furar um poço? Que até hoje ninguém entende porque é que a pessoa mora numa comunidade, num assentamento, precisamente. Não é? E as pessoas não querem assinar, que precisa da assinatura, segundo você, de todos os assentados. Para você poder instalar água lá onde você quer construir a sua casa, é uma coisa muito estranha isso tudo. Dá a entender que você e sua família não são pessoas benquistas no assentamento que vocês moram. Entenderam? Porque é a mesma coisa de eu morar aqui e precisar de assinatura das pessoas que moram no meu condomínio para facilitar a minha vida de alguma forma e todos recusarem, ou pelo menos a maioria. Maria, isso quer dizer o quê? Que eu não sou uma pessoa benquista? Que as pessoas não gostam de mim como vizinha? Não é? Então, é um caso a pensar. Aí você vem com essa história do poço, que primeiro o poço ia ser só seu, depois você já incluiu sua mãe. Enfim, é muita conversa. É muitas contradições e mentiras, né? Sinceramente, não dá para entender, Maria, a sua vida. Porque você quer o seguinte, porque tem um canal, não só um, né? Porque você tem canal no YouTube, você tem canal na Pretinha, você não sei, mas deve ter canal também na Laranjinha, você tem no Instagram, quer dizer, você atira por todos os lados. E todas as suas redes sociais, o conteúdo é um só. Pedir, se vitimizar, mostrar a miséria, mostrar a necessidade, mostrar as crianças, que até isso você faz. Usa as crianças para as pessoas ficarem sensibilizadas e aí ter maior engajamento, que todo mundo sabe que criança dá muito engajamento. Não é só você. Muita gente aqui na plataforma usa disso. Usa os filhos, os netos. E depois, quando começam a receber críticas, as pessoas começam a criticar certas atitudes das próprias crianças que é e que vocês expõem, aí vocês não gostam. Aí desativa comentários, aí vai se vitimizar como você, entendeu? Esse vídeo, Maria, que você fez hoje, comunicando aos seus inscritos e gados e idólatras que perdeu seu bebê, meu amor, eu já tinha cantado essa pedra aqui, que isso ia acontecer. Porque isso está virando moda aqui na plataforma. Entendeu? Principalmente mulheres que passaram um pouco da idade de estar engravidando. Ainda mais quem já tem sete filhos iria para o oitavo agora. E você acha que isso é muito normal. É Deus. Ela ainda falou que as pessoas dizem que não é Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Foi ela que procurou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e você, Maria, que não entendem. Quando a gente diz que não foi Deus, é porque Deus, você não engravidou por obra divina e do Espírito Santo, não. como Maria. Maria não teve nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem para engravidar de Jesus. Não foi isso que aconteceu com você. Apesar de você ter o mesmo nome da mãe de Jesus, Maria, você não engravidou por obra divina e do Espírito Santo. Quando a gente diz que você engravidou porque você quis, é porque você tem um marido e porque você teve relacionamento com o seu marido. Entendeu? Toda criança vem abençoada por Deus. Todo nascimento de uma criança é bênção. Nunca disse o contrário aqui. Agora, uma pessoa achar normal ter seis filhos já criados e procurar reverter uma laqueadura que já tinha, porque ainda tinha um sonho de continuar sendo mãe. Aí, minha querida, é brincadeira uma coisa dessa. Aí não dá para ser feliz, achar que isso é normal. Porque o seu sonho, você sonha muito, né? Você sonha com casa, com poço, com o seu mãe novamente, depois de seis filhos que já teve. Você não é honesta com você própria, Maria. Você quis engravidar do seu sétimo filho, tá certo? Porque você queria dar um filho para este marido que você tem hoje. Porque os seis que você já teve lá no passado, né? Que já estão adultos hoje, não são do seu atual marido. Então, você queria dar esse filho a ele. É muito mais honesto você abrir a boca e ter dito isso. Gente, eu já tinha seis filhos já criados, mas é do meu primeiro casamento, que eu sofri muito, que eu não gosto nem de lembrar, porque tem muita gente que sofreu tanto num relacionamento que não gosta nem de lembrar. Então, eu como arrumei um marido que você só elogia para o seu marido, eu não sei que tanto elogio esse, que já separou, já voltou, já separou, já voltou. Enfim. Aí você chegava e dizia para os seus inscritos, eu resolvi ter outro filho. Fui reverter a laqueadura, porque eu quis ter um filho com esse novo marido, que eu acho ele uma pessoa maravilhosa. Ele merecia ser pai mais uma vez comigo. Eu quis ser mãe por isso, porque eu quis dar um filho para o meu marido atual. Era muito mais bonito. Isso chama-se trabalhar com a verdade, não mentir. Semente para você própria. Você acredita nas suas próprias mentiras. O problema é esse, é que você acredita nas suas próprias mentiras. Entende? Eu não tenho nenhum motivo, ô Maria, para ter inveja de você, para querer o seu mal, não. Agora, eu não sou besta, nem trouxa, e nem sou gado seu, e nem idólatra sua. Entendeu? Para acreditar em tudo que você fala. Porque se você fizesse os seus vídeos, normalmente, entendeu? Enfrentando as dificuldades do dia a dia, como todo ser humano, toda família enfrenta, entendeu? Tudo bem. Mas você vive fazendo vídeo, só para se lamentar e pedir, se vitimizar e pedir, se vitimizar e pedir. Esse é o seu conteúdo. Entendeu? Então, por isso você é criticada. Aí você diz que fica sem saber o porquê tão criticada. Pergunta, por que tem tanta gente mal? Não, ninguém é mal. As pessoas estão falando do que, estão vendo, o que você mostra, o que você expõe da sua vida. Entendeu? Qualquer dificuldade que você tenha, você corre para pedir. Você tem um marido, você ainda é nova, você é jovem, você tem filhos que trabalham, tá entendendo? Então, por que é que tudo tem que estar pedindo aqui aos inscritos? Como se os inscritos tivessem a obrigação de sustentar a sua casa, sua família, realizar os seus sonhos, que é isso. Você tem que procurar viver de acordo com as suas possibilidades. Entende? Ter os pezinhos no chão, não viver no mundo de nárnia, que nem muitas pessoas aqui vivem, não. Viver de acordo com as suas posses. Eu só posso ter isso, então eu só vou ter isso. Mas não. Ah, eu quero ter um posto, eu não posso ter um posto, então eu vou pedir para os meus inscritos. Pede. E faz rifa. Maria, tu faz rifa para tudo, até para comprar um carrinho, criatura, para a tua neta. Tu sabe que tu tem condição de comprar um carrinho. Porque tu ganha mais de mil reais de Bolsa Família. Tu ganha aqui do YouTube, só o dinheiro aqui do YouTube, Maria, dá para tu comprar três, quatro carros se tu quisesse. Só que tu nunca comprou. Porque tu não quer comprar nada, tu não quer enfiar a mão no teu bolso para nada. Tu quer sempre ganhar tudo. Tudo teu tem que ser 0800. Então é isso que as pessoas criticam, Maria. É esse teu comportamento. Não adianta tu querer negar que tu é diferente, porque tu não é diferente. Tu é pidona sim. Pedinte, como diz aqui na plataforma. Tu estás pedindo por todo canto agora. Todas as tuas plataformas, tu estás pedindo. Aquele vídeo que tu fez, lá na pretinha, apelando para o Carlinhos Maia realizar teu sonho, ridículo aquilo. Ainda mais, bota logo o menino de frente que é para mostrar ao Carlinhos Maia, se chegar a ele o vídeo, que você é uma pessoa muito carente, que você vive na roça, que o tempo todo é porque eu moro na roça. Você mora na roça por opção sua. Você gosta de morar na roça. Você já morou, você mesmo falou, em Brasília, e você não gostava. Trabalhou fora da roça, em outra cidade que foi Brasília. Não, você não gostou. O que você gosta é de morar na roça. Então, morar na roça não é porque você mora na roça porque você não tem outra opção. É porque você gosta de morar na roça. Se não fosse assim, você morava onde você quisesse, na sua própria cidade, onde você mora, no interior que você mora, tem a cidade também. Então, não vê que essa conversa porque eu sou da roça, porque eu moro na roça, porque é o meu sonho, porque eu tenho um filho de um ano. Tem um filho de um ano que você quis ter, que você reverteu a laqueadura, que você me falou no seu vídeo para o Carlinhos Maia também escutar que você, uma mulher já de 40 anos, quis ter outro filho, reverteu a laqueadura para ter outro filho. Então, você tem que assumir, não foi você que quis ter outro filho? Ou Deus lhe deu esse filho por obra divina do Espírito Santo? Você não teve nenhum relacionamento, gravidou, assim como Maria, mãe de Jesus. Me empolpe, me economize. Agora, você tem que botar na sua cabeça, você e muita gente, que vocês não fazem vídeos só para trouxas, que vocês não fazem vídeos só para burros, que vocês não fazem vídeos só para gados, que tem pessoas que acompanham vocês que são inteligentes, que são coerentes, que não são gados, que não são idólatras, entendeu? Que tem discernimento. Quando forem fazer vídeos, pense que muita gente assiste, não só os bestas e os trouxas, tá? Que se você pensar assim, você vai deixar de fazer certos vídeos e achar que vai enganar todo mundo, que vai engabelar todo mundo, dobrar todo mundo, botar no bolso, porque não vai. Entende? É isso, Maria. Novidade que você acha que contou, que perdeu uma perda, como você disse, já era de se esperar. Eu já tinha cantado essa perda aqui há muito tempo, tá? Eu já sabia que isso ia acontecer, só não sabia que ia ser tão rápido, entendeu? E outra coisa, para mim, essa gravidez é fake, era fake, tá? Para quem perdeu um filho, mesmo que seja espontaneamente, como você falou, você está muito bem, obrigado, ok? Então, gente, um grande beijo para vocês, essa é a minha opinião, dê a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham dessa perda da Maria Pidona mentirosa, que a gente já esperava por isso, e a minha opinião é que tudo foi uma invenção, tudo foi um teatro para se vitimizar e ganhar tudo o que ela quer, tá? 0800, que é o que ela gosta demais. E vocês, o que é que vocês pensam? Acreditam no tudo o que ela falou? Essa gravidez existia, para mim não existia, ela simplesmente veio dizer o que a gente já esperava que ia acontecer, dizer que tinha perdido, ok? E é isso aí, gente, dê aí a opinião de vocês, que eu adoro saber, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.